Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A madrugada de hoje foi a mais violenta do ano que acabou de começar. Foram sete mortes em menos de 24 horas e a Secretaria de Segurança montou uma operação para combater a violência. Era cedo quando a equipe saiu desta delegacia na zona norte da capital. A ação integrada tem a participação de todos os órgãos de segurança. Trezentos policiais fazem parte da operação de combate a crimes de roubos e homicídios na cidade. O mês de janeiro ainda nem terminou e mais de 60 homicídios já foram registrados. Só da noite de ontem até a manhã de hoje foram sete ocorrências. E a zona norte, um dos locais onde mais possuem esses casos, foi escolhido pelos agentes de segurança para começar as operações. Estamos procurando coibir a prática de ações delituosas, principalmente homicídio, que é um índice que, por menor que seja, sempre causa maior impacto no seio da população. A primeira parada foi no Novo Israel, que segundo a PM, teve o registro de 90 assaltos por mês. Uma barreira foi montada e motoristas foram abordados. Durante as vistorias, esta motocicleta foi apreendida porque tinha restrição de roubo. Eu quero aqueles caras aqui, deixa eu ver o que eles vão fazer. O Lincoln, que trabalha na área, aprovou a ação da polícia. Por um paga todos, né? Por mais que 50% trabalhe e 50% roube, mas 100% vão ser culpados, entendeu? Eu acho que eles estão fazendo um excelente trabalho. Dona Maria mora no Novo Israel e conta que já escapou de um assalto. Tad demais o assalto. Ontem, praticamente, eu e metia quase sendo assaltado ali no piorinho. A gente só se livrou porque a gente correu para a casa do senhor. A operação está dividida em três turnos e deve durar até o fim de semana. Nós vamos ter nesse final de semana, vamos ter no próximo final de semana. Vamos dar uma parada no carnaval, porque no carnaval se atua de outra maneira, por conta das aglomerações autorizadas. E depois do carnaval, retomamos as ações de aproximação com ênfase novamente nas áreas de vulnerabilidade. Dois homens foram presos no Educando, zona sul da capital. Eles são suspeitos de comandar o tráfico de drogas na área. Arleson Cobos e Anderson da Silva eram investigados desde novembro do ano passado. Eles foram presos na casa deles, onde foram encontrados cocaína, oxi e maconha. Durante a prisão, Arleson tentou chamar a atenção dos vizinhos, fingindo que era agredido pelos policiais. Mas este vídeo mostra que tudo era encenação do criminoso. Mensagens do celular deles comprovaram envolvimento na venda de drogas. Segundo a polícia, a dupla comandava o tráfico no Beco do Bomba, que fica no Educandos. Eles foram levados ao segundo DIP e vão ser encaminhados à cadeia pública no centro da capital. A Defesa Civil começou a demolir essa semana casas que correm risco de desabar aqui na capital. É para evitar que elas sejam ocupadas novamente. 14 casas vão ser destruídas pela Defesa Civil até dia 5 de fevereiro. Elas vinham sendo monitoradas e foram construídas em áreas de risco da capital, principalmente nas zonas norte e leste. Quando a gente recebe a ocorrência que uma casa já está próxima de uma situação de desabamento, os agentes defensivos vão no local, fazem uma avaliação. Se a residência tiver uma situação de risco iminente, é logicamente que a gente aciona a Secretaria de Ciência Social para que a gente tire essa família dessa área e ela não fique nessa área com risco de desabar. Essa era a casa de Dona Zuila. Ela saiu daqui em março do ano passado porque havia risco de desabamento. Ela recebeu o aluguel social da prefeitura. Cada chuva era... a gente ficava pensando de... Mas se o dia era aterrado, porque cada vez era caindo. De noite a gente não podia nem dormir, escutando a terra caindo, a mangueira. Tinha mangueira, cajueiro, tudo aí tinha. Caiu tudo. O barranco tem aumentado a cada chuva nessa área do Santo Inês, na zona leste da capital. A região é uma das monitoradas pela Defesa Civil, com base no mapeamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil há dois anos sobre as áreas de risco de Manaus. Pessoas que moram perto de barrancos devem ficar atentas e a qualquer risco de desastre, ligar para a Defesa Civil no número 199. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.